Rock Café Rock Shop Bora entrar ai para ver que a gente Veja atrações aqui Eu já entrei E... Tem um bocado de coisa interessante para a gente Para a gente mostrar aqui Mostrar aqui É logo recebido aqui por uma guitarra De ouro Hello É realmente É impressionante Impressionante Rock Que é rock, o pessoal do rock Homers Hello Ping Tra-de-guém Dia todo de sol Dia todo de sol Aí Não sei como é que eu vou fazer ai Vou postar isso aqui no Facebook Não sei se o Facebook No Facebook não, no Youtube Não sei se o Youtube vai dar aquela censurada ai no som Não sei Aqui eu ó Aqui eu ó Olha o roqueiro aqui Olha o roqueiro aqui Hehehehehe Hard rock Café Orlando Muito legal Muito legal mesmo Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 filmado, mas filmando aqui os quadros, olha que loucura gente, olha o teto aqui, que coisa linda, é pessoal, vai se estende ali, é nomes do rock, é isso aí gente, é isso aí pessoal, beijos no coração, muita gente chega aqui e filme, beijos.